Por esta página na internet é possível acompanhar os detalhes da campanha. A iniciativa Cristo Redentor, Eu Quero Doar, surgiu no ano passado, logo no começo da pandemia. Quando então, em meio ao processo pandêmico, o nosso Cristo Redentor ali, fechado para o fluxo turístico, teve os seus braços abertos para a solidariedade. A ação foi para arrecadar alimentos, itens de higiene pessoal, proteção facial e produtos de limpeza. O resultado foi positivo. 400 toneladas de doação distribuídas a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade e instituições sociais do estado do Rio de Janeiro. Também já foram entregues mais de 2 milhões de pães produzidos em parceria com a Associação Tarde com Maria, beneficiando no total cerca de 200 comunidades. A gente tem que ir de casa em casa para fazer essa entrega, porque são pessoas com deficiência que moram em áreas muito complicadas e não teria como ir buscar. E neste ano, com o agravamento da pandemia, a iniciativa social continua. Nesse ano a gente percebe que as questões estão graves, as pessoas estão mais pobres, os empregos continuam escassos e as pessoas continuam precisando muito da solidariedade. Qualquer pessoa pode ajudar na compra de alimentos e de outros itens necessários para uma melhor qualidade de vida nesse período de isolamento social. O site cristoredentor.euquerodoar é a principal forma de colaborar. A meta desta vez é superar a marca de 2020, chegar a 500 toneladas de itens arrecadados. As doações presenciais podem ser entregues na igreja de São José, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. A gente começa a doar uma cesta, a doar duas, e aí depois a gente não consegue sair, porque é tanto amor envolvido que a gente começa a querer sempre, todos os dias, poder ajudar mais. Essa é a maneira de estar mais próximo do povo. E com um pouco de cada um, minimizar a dor de quem precisa. É esse o papel da igreja, estar ao lado daqueles que sofrem. Diz a Sagrada Escritura, a fé sem obras é morta. Em nome do testemunho que a gente precisa dar, queremos agir a partir dessa generosidade.